As dúvidas ainda permanecem. Amanhã ele vai depor perante a comissão da Câmara, mas há, sem dúvida nenhuma, problemas que precisam ser esclarecidos. Quem vazou os tais documentos? Por que as investigações se concentram em São Paulo e não se dirigem a outros setores, onde essa mesma empresa que está sendo investigada andou aí trabalhando e assinando contratos, especialmente na área federal, CBTU, hidrelétricas? Então isso tudo precisa ser ainda esclarecido.